Coração 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 Natal de Magistrado é uma se infantry. Dentro da citação Coração 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 Amém. 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 Casal de Mestre Sala, porta-bandeira. Da Inocente, da Ruva... E sim, da Saná. Reconce! Reconce, menina, porra! De coração, vermelho e branco! E tem... Que... 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 Já tem o resto agora! Vai, Guilherme, garoto! A tua tenta reivindica de vitória Espere sua Sem gola de ria Minha dança e patologia Na salva de amor E tudo o que eu falo A tua tenta reivindica de amor Me cobramos meus dedos Quando os pedidos Acabaram e parem Na ameaça de amor No coração é seu rei Vem cantinho do papel Mas o tempo pôdeu Nunca começou Meus olhos cresceram Vem ser a questão do meu No meu amor Deixar meu seu lugar E pra bater mais quente o sentimento E que mais a graça Com a dimensão Eu não sou esse grande Sem gola de ria Sem gola de ria Se o Deus derrubou Não vai passar Meus olhos cresceram A emoção Eu não sou essa Mãe Se o Deus derrubou Com a dimensão Se o Deus derrubou Se o Deus derrubou Não vai passar Meus olhos cresceram É hora de recortar O meu pensamento é a esperança Começando os sonhos a buscar Escreve as filhas da glória A contar de nossas filhas da história E a minha despedida é o que ele viu O meu adorado é o meu Brasil E o meu pensamento é a liberdade E a minha despedida é a identidade E quero esvoar simbologia E o meu pensamento é a magia É hora de recortar E a minha despedida é a vitória E quero esvoar simbologia E o meu pensamento é a magia A cidade de ouro e os dois da história A minha despedida é a matéria Quando o povo era o meu sasdeiro de menino É o meu pensamento é o pai do meu Quando você morreu O coração do seu rei E o meu pensamento é o meu Mas o peito rolou O mundo lançou Você esqueceu E será que está do outro lado O meu amor Graças a Deus E pra manter a sensação E pra manter o sentimento Tem que acertar Que forma de canção É você, a nossa idade É o meu amor Escreve as filhas O meu pensamento é o meu Se o meu pensamento é o meu Que forma de canção é o meu E o meu pensamento é o meu E o meu pensamento é o meu E a nossa idade 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 é o meu Amém. 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 Amém.